Então, o que aconteceu entre você e o Wraith? Eu não conseguia lidar com ele e acho que ele se cansou de mim. Eu ainda estava tentando lidar com a sua morte e a frustração dele com não encontrar o tesouro. É, acho que ele estava... Vem, vamo lá. Ok, e agora? Isso é melhor que bungee jumping. Ah, você já fez bungee jumping? Não, mas com certeza isso é melhor. Então, é isso que você tem feito todos esses anos? Lá no meio de ruínas? Sim, isso e ser alvo de tiros. Explosões, socos... Podia fazer isso sempre. Jesus, olha esse lugar. Bem-vindo ao dormitório de São Dimas. Suposta última morada de um certo Henry Avery. Vamos achar esse túmulo. Parece que o Wraith já esteve cavando por aqui. Ah, ótimo. Que bom que ele não faz ideia do que está procurando. Não, mas ele pode dar sorte. Vamos ver o que tem aqui. É uma cripta. Uma cripta? Escondida atrás de uma porta. Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Ha, pra esconder o tesouro. É, um dos antigos monges escreveu isso. Oh, a turma toda está aqui. Nossa, Dimas à esquerda. Ladrão penitente. Gestas à direita. Ladrão otário. O Wraith gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Wraith se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Quase lá. Eita, é isso aí. Conseguiu? Parece uma constelação. Sim. É Libra, a balança da justiça. É uma escolha interessante para um bando de piratas. Patrulha ali na frente. Tô ouvindo eles. O que temos aqui? Parece que não dá para escapar desses caras. É, só vai ter mais deles quando a gente chega mais perto da Catedral. Beleza. O que farei sem mim, hein? Ah, provavelmente em casa, tomando chocolate quente. Quantos anos você tem? Ah, me diz que não tomaria um chocolate quente agora. Oh, quer dizer... Sim, exato. Vamos lá. Ah, merda! Lembra do cuidado extra? Valeu. Bom, ok. Ok, tá tranquilo, beleza. Vamos lá.